Oi gente, seja bem-vindos ao canal. Nesse vídeo aqui eu vou assinar a vocês aí como ver downloads do seu PC ou notebook, né, aí do Google Chrome. Bora lá! Vocês podem estar vendo de duas formas, galera. A primeira forma é vocês apertarem essa tecla contra e a tecla J aqui junto ao mesmo tempo, ó. Contra J. Aqui você já cai na página aqui de downloads do Google Chrome. A outra forma, galera, deixa eu abrir o Google Chrome aqui de novo, que eu fechei ele aqui. A outra forma é vocês virem aqui nesses três traços aqui em cima, ó, e clicar em downloads aqui. Aqui vocês também já caem em downloads, tá vendo, ó? Beleza? Essas são as duas formas que eu sei aí pra passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar lendo nos comentários, beleza? E é isso. Tamo junto. Falou, galera. E tchau. Fui.